Em Corumbá, o comando da operação que faz um pente fino nas fronteiras se reuniu para avaliar os trabalhos. A Secretaria de Segurança, o Exército, a Marinha e as Polícias Civil, Militar e Federal se reuniram para fazer o primeiro balanço da Operação Fronteira Unida 2, que começou na manhã desta sexta-feira, nos 1.540 quilômetros de extensão da fronteira de Mato Grosso do Sul, com Bolívia e Paraguai. A operação não está sendo realizada apenas na região de fronteira, mas também em todo o perímetro urbano de Corumbá. Somente na manhã de hoje, aqui na cidade, foram presas sete pessoas, quatro por tráfico de drogas. Ainda dentro da cidade, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão. Numa ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, foram apreendidos papelotes de cocaína, celulares e uma bicicleta. A operação nas fronteiras com Bolívia e Paraguai termina amanhã.